E a origem do nitrogênio? Quais foram os principais responsáveis por essa tão grande descoberta? Bom, todo esse processo teve início lá na Escócia em 1772 por Daniel Houtenfor com a descoberta do nitrogênio, como a gente pode ver aqui uma distração dele, uma pintura dele, que um pouco mais tarde, essa descoberta do nitrogênio, que ainda era dominado como azoto, o Cavendish isolou. Lá em 1785, esses estudos de Cavendish foram muito importantes para a Fitzhaber, que posteriormente em 1909, ele desenvolveu um processo de extração do nitrogênio do ar e a produção de amônia, NH3, para ser usado como fertilizante do solo, que a partir daí a gente vê um grande salto, uma grande importância para a fertilidade do solo no dia de hoje, produzindo através de hidrogênio e nitrogênio, que essa reação entre hidrogênio e nitrogênio era catalisada por ósme. Bom, o nitrogênio é um gás incolor, ele é contado como o primeiro elemento do grupo 15 da tabela periódica, e é classificado como um não-metal. Bom, ele, como a gente pode ver aqui na ilustração, ele tem sua forma biatômica, o N2, formando cerca de 78% do ar atmosférico, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, 78% é composto de nitrogênio, outros 21% é de oxigênio e 1% restante é de óxido de carbono, argônio, vapor de água e alguns outros gases. Apesar de toda essa abundância, o nitrogênio é um nutriente mais limitante ao crescimento das plantas. Essa limitação é devido ao N2 possuir uma ligação tripla, como a gente viu na ilustração anteriormente, e nem todos os organismos conseguirem utilizá-lo. O nitrogênio, ele é um elemento muito necessário em grandes quantidades, uma vez que é um componente essencial para as fintes de proteínas, ácidos nucleicos e de todos os constituintes celulares da célula vegetal. Bom, apresentando deficiência, como por exemplo podemos ver nessa ilustração, pode apresentar sintomas como clorose, como essa lavoura aqui de milho, a gente tem essas parcelas um pouco mais amareladas, então são sintomas de clorose. Todo esse assunto de deficiência, um pouco mais da origem do nitrogênio, as fontes que a gente consegue retirar esse nitrogênio, a gente vai ver ao longo do trabalho, no qual esse nitrogênio, ele está distribuído nas rochas, no fundo de oceanos e também nos sedimentos. Agora vamos falar um pouco sobre a dinâmica do nitrogênio no solo. O nitrogênio é um elemento que possui uma grande instabilidade, e isso está relacionado com as inúmeras transformações que ocorrem entre o nitrogênio orgânico e o nitrogênio inorgânico. Essas transformações ocorrem principalmente na presença de micro-organismos, nos quais constitui o solo. Porém, para que se tenha uma grande quantidade de micro-organismos contidos no solo, é necessário levar em consideração alguns fatores ambientais, como por exemplo, a temperatura, a umidade, o pH e principalmente o material orgânico. Na presença de material orgânico, esses micro-organismos, eles tendem a acelerar o processo, fazendo com que o nitrogênio orgânico, no qual não é assimilável pela planta, seja rapidamente assimilável pelas plantas, devido a estas transformações. Contudo, alguns autores ressaltam que através de práticas agricultáveis, como por exemplo o plantio direto, faz com que seja estimulado a ação desses micro-organismos, pois através do plantio direto, é disponibilizado uma grande quantidade de material orgânico, provindo da palhada que fica sobre a superfície do solo. Uma boa aeração também garante uma grande disponibilidade de micro-organismos, facilitando e realizando de forma acelerada a transformação do nitrogênio não assimilável para o nitrogênio assimilável. Entre os processos de transformação que ocorrem entre o nitrogênio orgânico e o nitrogênio indorgânico, tem-se o ciclo do nitrogênio, no qual é constituído por cinco processos distintos. Dentre estes processos, pode-se citar a mineralização, imobilização, nitrificação, desnitrificação e fixação de nitrogênio. Vale ressaltar que ao longo destes processos, pode ocorrer tanto o ganho de nitrogênio indorgânico, no qual é assimilável pelas plantas, como também pode ocorrer a perca desse nitrogênio, principalmente para a atmosfera. Aqui nós temos o ciclo do nitrogênio, no qual ele se inicia em meio à decomposição dos resíduos animais e vegetais, gerando assim a matéria orgânica, porém a matéria orgânica passa por um processo denominado de mineralização. A mineralização consiste na transformação do nitrogênio orgânico em nitrogênio amoniacal, que no caso é o amônio. Dentro do processo de mineralização, tem-se duas fases, a fase de proteólise e a fase de amonificação. Vale ressaltar que os micro-organismos, eles se alimentam, realizam a decomposição do material orgânico, com o intuito de obter nitrogênio, carbono e oxigênio. Então, através dessa decomposição do material orgânico, eles realizam, por meio das atividades enzimáticas, é realizada a quebra da proteína contida no material orgânico, sendo a fase de proteólise. Após a quebra da proteína, é liberado o grupo amina, NH2, no qual, em meio à água, ele reage com o H+. Após a amina reagir com o H+, entra na fase de amonificação. Na amonificação, é obtido o amônio através da reação que aconteceu na proteólise, ou seja, a junção do NH2 mais o H+. Em seguida, o amônio formado, ele pode seguir por diferentes rotas, ou seja, o amônio, ele pode seguir o ciclo, passando pelo processo de nitrificação e sendo reduzido logo adiante, ou ele pode ser absorvido de forma direta pelas plantas, ou ainda, ele pode passar pelo processo de perda de volatilização. A volatilização nada mais é do que a reação que ocorre entre o amônio e o OH-. Essa reação ocorre principalmente quando o produtor faz a adubação com mureia, juntamente com o calcário de forma superficial. Quando é feita a adubação dessa forma, o calcário tem o objetivo de liberar o OH- para poder neutralizar a presença do alumínio. Então, como a ureia foi aplicada junto com o calcário, o OH- vai reagir com o NH4+, com o amônio da ureia, presente na ureia, e ao ocorrer essa reação, vai ser obtido a amônia em forma gasosa. Essa amônia em forma gasosa é liberada para a atmosfera e perdida rapidamente. Em contrapartida ao processo de mineralização, tem-se o processo de imobilização. O processo de imobilização consiste na transformação do nitrogênio inorgânico para o nitrogênio orgânico. Esse processo ocorre principalmente quando os resíduos vegetais são incorporados no solo, sendo que, ao serem incorporados ao solo, terá maior concentração de carbono do que a concentração de nitrogênio. E isso faz com que os micro-organismos necessitam do nitrogênio para a síntese de proteína. Então, como eles precisam desse nitrogênio, eles passam a utilizar o nitrogênio do meio, no caso, o nitrato, que é o nitrogênio inorgânico que é utilizado pela planta. E a partir do momento que ele faz essa utilização desse nitrogênio inorgânico, ocorre a transformação do nitrogênio inorgânico em nitrogênio orgânico. A nitrificação é o processo no qual ocorre a transformação do nitrogênio amoniacal em nitrogênio nítrico. O processo é caracterizado por duas etapas, a etapa de nitritação e a etapa de nitratação. Na etapa de nitritação, o amônio é oxidado a nitrito por meio da ação da bactéria nitrossomona. Já a etapa de nitratação, o nitrito é oxidado a nitrato devido à ação da bactéria nitrobacter. O nitrato produzido pode ser tanto absorvido de forma direta pelas plantas, como também pode resultar em uma perca no solo, denominada de lixiviação. Como o nitrato produzido é caracterizado por cargas negativas, quando o nitrato entra em contato com a superfície do solo e também é caracterizado por cargas negativas, ambos tentem a se repelir. Dessa forma, o nitrato passa a ocupar a solução do solo, sendo facilmente deslocado na presença de água. Já no caso do amônio, o processo é totalmente diferente. Como o amônio tem cargas positivas, em vez dele ser perdido facilmente, ele vai permanecer no solo de forma trocável, sendo que cargas opostas tendem a se atrair. Outro ponto que deve ser levado em consideração é que, durante o processo de nitrificação, principalmente quando o amônio é oxidado a nitrito, ocorre uma grande liberação de aramais, e isso faz com que o meio se torne extremamente ácido. Ou seja, o processo de nitrificação, ele também está diretamente relacionado com a acidificação do solo. Em sequência, tem-se o processo de desnitrificação. O processo de desnitrificação consiste na redução do nitrato em óxido nitroso, no qual será perdido para a atmosfera. A desnitrificação ocorre predominantemente em locais alagados e com uma alta taxa de material orgânico, não havendo a disponibilidade de oxigênio. Dessa forma, devido à ausência do oxigênio, os micro-organismos que atuam no processo são anaeróbios, ou seja, eles utilizam o nitrato como acetor de elétron durante o processo de respiração. Primeiramente, o nitrato é reduzido pela enzima redutase a nitrito. Após essa redução, o nitrito é reduzido a óxido nítrico, sequentemente, o óxido nítrico é reduzido a óxido nitroso e, posteriormente, o óxido nitroso é reduzido a gás nitroso, no qual é perdido para a atmosfera. Pode ressaltar que o processo de desnitrificação é um processo de perda, assim como a listiviação e a volatilização. Portanto, a desnitrificação é influenciada por alguns fatores, como, por exemplo, a umidade alta. Quando eu tenho uma umidade alta, ocorre um encharcamento no solo, e isso faz com que seja reduzido as concentrações de oxigênio presentes nos poros, favorecendo, assim, a ação dos micro-organismos desnitrificantes. Outro fator que deve ser levado em consideração é a aeração, sendo que, na presença de compactação, a aeração do solo é reduzido, diminuindo as concentrações de oxigênio, favorecendo, assim, o processo. Vale ressaltar que, no mercado, há incidência de alguns produtos que inibem o processo de desnitrificação. Dentro estes, pode-se citar inibidores de nitrificação, do qual bloqueiam a ação dos micro-organismos que fazem a transformação do amônio a nitrito. Outro meio de evitar as perdas é por meio da utilização de fertilizantes de liberação lenta, como, por exemplo, a ureia. Sendo que, como a ureia é envolvida por um polímero, esse polímero faz com que a disponibilidade de nitrogênio seja de forma extremamente lenta, podendo durar até duas semanas. Em seguida, do processo de desnitrificação, tem-se também a fixação de nitrogênio, do qual pode ocorrer de três formas. Pode ocorrer via fixação biológica, sendo realizada principalmente pelas leguminosas. Em sequência, tem-se a fixação abiótica natural, que é por meio dos raios. E, por último, tem-se a fixação industrial. Sendo que, na fixação industrial, o N₂ é captado da atmosfera e ele é controlado em um local com altas concentrações de pressão e calor. Essa concentração de calor e pressão faz com que a ligação tripla que liga os dois átomos de nitrogênio seja rompida, tendo como produto final a obtenção de adubos nitrogenados. De acordo com o Manual de Fertilidade, fixação biológica de nitrogênio é uma relação de reações biológicas de óxido-redução do nitrogênio atmosférico em formas inorgânicas, intermediadas por micro-organismos de forma simbiótica e não simbiótica. Nos solos, existem algumas bactérias capazes de realizar este processo, capturando o nitrogênio da atmosfera e, através de uma enzima chamada nitrogenase, quebra a molécula de N₂ e o deixa pronto para ser utilizado pela planta, como NH3 ou NH4+. No solo, temos diversos tipos de micro-organismos e cada um é ideal para um tipo de cultivo. As principais bactérias que efetuam esse processo são as risóbium, bradirisóbium e as aspirilus. Temos também as cianobactérias, que como exemplo, a azotobacter e a azomonas. Um exemplo dessa fixação são as bactérias bradirisóbium. Elas vivem livremente no solo até que entrem em contato com a raiz de leguminosas, que levam, então, à formação de nódulos e formam, assim, uma relação simbiótica. Elas capturam o nitrogênio da atmosfera e vão transformando em fertilizantes para a planta. Outro exemplo dessa fixação biológica de nitrogênio é a associação da bactéria azospirilo na cultura do milho. As bactérias azospirilos são produtoras de fito-harmônios de crescimento que, na planta, aumentam o crescimento do seu sistema radicular. Com isso, a planta absorve mais nutrientes do solo e também absorve mais água, assim resistindo melhor a períodos de veranicos. Nessa bactéria, sendo de vida livre, ela consegue promover a fixação biológica de nitrogênio, capturando o nitrogênio atmosférico e transformando em nitrogênio disponível para a planta. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio estão presentes nos solos e também elas podem ser produzidas em laboratórios, onde os pesquisadores identificam qual micro-organismo é ideal para cada espécie de plantas e, então, fabricam os inoculantes que são utilizados pelos produtores com uma série de orientações e cuidados. As principais vantagens dessa fixação biológica de nitrogênio é o menor custo de produção e o menor impacto ambiental. Outra forma de fixação do nitrogênio atmosférico é através das descargas elétricas. Isso ocorre, pois, quando na incidência de relâmpagos é gerada uma alta concentração de calor. Essa alta concentração de calor é o suficiente para realizar a quebra da ligação tripla existente entre os dois átomos de nitrogênio. Sendo assim, após a quebra da ligação é liberado o nitrato, onde é deslocado por meio da água da chuva. Fertilizantes. De acordo com a lei nº 6.894, fertilizante é toda substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes às plantas. Elas são divididas em três categorias, sendo orgânicos, químicos e organominerais. O adubo orgânico considera-se oriundo de matéria de origem vegetal ou animal. Se tratando de grande escala, temos algumas dificuldades da maioria dessa adubação orgânica. Os mais usados são esterco bovino, cama de frango e a vinhaça. E estão em testes agora a cama de peru. Ambos possuem um valor alto e estão disponíveis apenas em áreas produtoras de matéria-prima, o que dificulta em algumas regiões o seu acesso. As plantas de cobertura e adubação verde é uma prática de sucessão de plantio que intercala as plantas de cobertura e a cultura principal. As plantas de cobertura, por sinal, são muito importantes para a lavoura. Elas devem ter um sistema radicular profundo, que após a decomposição vai tornar o solo leve e poroso. Esse é o conceito da aração biológica, que facilita o enraizamento do próximo cultivo e garante mais vigor para a próxima cultura. As plantas de cobertura podem ser culturas comerciais, que ofereçam uma renda adicional para o agricultor. No geral, recomenda-se o uso de gramíneas, como milho e trigo, pois apresenta uma decomposição lenta, que faz a palhada durar por mais tempo, devido à sua relação carbono-nitrogênio. E também é indicado leguminosas, pois tem uma maior capacidade de fixar nitrogênio ao solo, reduzindo valores totais desse insumo. A escolha da espécie varia com o tipo de solo do produtor e com o objetivo do agricultor. A diferença entre as duas práticas está apenas no manejo e o objetivo empregado. As plantas de cobertura formam uma camada de proteção no solo, enquanto a adubação verde busca-se a liberação dos nutrientes em curto espaço de tempo. As contagens dessas práticas é o aporte de quantidade expressiva de fitomassa, a substituição de adubos minerais no fornecimento de nitrogênio para várias culturas de interesse comercial e a reciclagem de nutrientes, no caso da braquiária. Há também o aumento da capacidade de troca cationica e também reduz as perdas de nutrientes por lixiviação e a diminuição na acidez do solo. Enquanto que os efeitos físicos são o aumento da matéria orgânica no solo, melhorando suas propriedades físicas, no caso da adubação verde, a ocorrência também de camadas compactadas promovidas pelo uso de implementos e reduz a erosão do solo, pois o solo não fica descoberto, no caso da adubação verde. Também a estabilidade de agregados, porosidade, taxa de infiltração de água e retenção de umidade. Como podemos observar nas imagens, o solo convencional está compactado, não tem muito nutriente, a raiz não se desenvolveu profundamente e a microbiota do solo está comprometida. O sistema de plantio direto é uma forma organizada de usar conjuntamente várias soluções para o campo. Ele é pautado em três princípios. O primeiro princípio é o mínimo revolvimento do solo. Isso significa que o plantio é feito em linha de semeadura e segue uma linha e uma lógica organizada de plantio, diferentemente do plantio a lanço. O segundo princípio é pautado na cobertura permanente do solo, em que as famosas palhadas ou restos de culturas, como milho, pastagem, milheto, sorgo, dentre outras, permanecem na superfície do solo para gerar maior retenção de nutrientes. O terceiro pilar é a rotação de cultura. Em cada safra, produz uma cultura diferente, assim os nutrientes do solo se diversificam e há aumento da diversidade microbiana. A utilização do sistema de plantio direto traz inúmeros benefícios. Tem o aumento da sustentabilidade e a diminuição de doenças e pragas, diminuição do custo de produção, a baixa de temperatura do solo, uma menor erosão, uma diminuição no uso de água e uma diminuição no uso de agroquímicos. Com essa maior palhada cobrindo o solo, ela obstrui a ação da água, do vento e do clima, com isso diminuindo a erosão e conservando mais os nutrientes. Diminuindo também a incidência de doenças, pois se acontecer uma chuva, o impacto da gota é amortecido pela palha antes de atingir a superfície do solo, evitando respingar principalmente nas plântulas. Com a palhada cobrindo todo o solo, as plantas invasoras não recebem luz para completarem seu ciclo da fotossíntese, evitando a competição com a cultura principal e disponibilizando mais solo para a cultura desenvolver seu sistema radicular mais livre. Essa diminuição de plantas daninhas pode chegar a 80%. Outro benefício é a proteção do solo contra a radiação, podendo reduzir a temperatura em até 10 graus Celsius, ocorrendo uma menor evaporação, pois a palhada fica acima do solo e mantém o solo mais úmido. Com isso, proporciona maiores rendimentos em anos secos e em áreas irrigadas, utiliza um menor volume de água, podendo essa economia chegar em 30%. Com todos esses benefícios, há um aumento de produtividade na mesma área cultivada. O sistema oferece melhores resultados ao produtor, pois faz a utilização da própria palha como adubo natural ao solo, ou seja, uma fonte de nitrogênio. Os adubos organominerais são compostos por uma mistura de fertilizantes minerais e outra parte por fertilizantes orgânicos, numa porcentagem maior de orgânicos, diminuindo o custo para o produtor e atendendo aos pilares da sustentabilidade e sendo economicamente viável. A utilização da matéria orgânica nesses fertilizantes acarreta uma racionalização do adubo mineral, resultando em aumento da capacidade de troca cationica, minimizando perdas por lixiviação e uma maior disponibilidade de nutrientes para a planta. Os fertilizantes conhecidos como NPK é a junção de três macroelementos fundamentais para a planta, em todas as suas etapas, sendo eles o nitrogênio, fósforo e potássio. Cada elemento possui um benefício específico para a planta. O nitrogênio, representado pela letra N, forma as proteínas que compõem os tecidos vegetais. O uso deste nutriente resulta no crescimento vigoroso das plantas. O fósforo, representado pela letra P, estimula o desenvolvimento das raízes e contribui para a formação de grãos, melhora a eficiência do uso da água e participa da fotossíntese e respiração. O vegetal deficiente em fósforo apresenta um crescimento debilitado com uma coloração verde-escura anormal. O potássio, representado pela letra K, ajuda as plantas a suportar temperaturas extremas, secas, doenças e pragas. Também aumenta a eficiência do uso da água e melhora a qualidade da lavoura. Tudo isso contribui para uma melhor colheita. Os fertilizantes NPK são encontrados em proporções distintas, como exemplos, o 4-14-08, significa que tem 4 pontos de nitrogênio, 14 pontos de fósforo e 8 de potássio. Ele é indicado para as árvores frutíferas ou espécies que apresentam flores. Enquanto a combinação 10-10-10 é indicada para palmeiras, pinheiros, folhagens, suculentas, gramas, entre outros. E a combinação 25-25-25 é recomendada para o uso de plantas cultivadas em hidroponia. Essas são apenas 3 das formulações existentes no mercado que são as principais. Lembrando também que o fertilizante NPK pode ser químico ou pode ser orgânico e também pode ser encontrado na sua forma líquida, usado no método de irrigação e fertilização foliar. Também encontramos ele na forma sólida, que fornece seus nutrientes lentamente no processo de cobertura. Os adubos químicos são os materiais que contêm nutrientes primordiais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo estes naturais ou manufaturados. Todos os fertilizantes químicos são minerais mais ou menos purificados, com exceção dos nitrogenados, que sua produção é pela amônia, o qual reage com o hidrogênio. Dentre os adubos químicos, podemos destacar os mais utilizados, sendo o complexo de NPK e ureia. Geralmente, a escolha desses adubos está relacionada ao seu custo. A ureia é considerado como fertilizante nitrogenado devido a sua maior concentração de N, atingindo níveis de até 46% em sua composição. É o preferido dos produtores devido ao seu baixo custo. A ureia é um repositor de nitrogênio, fornecendo o N assimilável. Ela é envolvida por polímeros, ocasionando a disponibilização do N aproximadamente por duas semanas, ou seja, de forma lenta. Por ser desta forma, ela minimiza a perca de nitrogênio no solo, o que contribui para o processo de desenvolvimento da planta. A quantidade a ser aplicada varia com a necessidade de cada espécie. Portanto, para que ocorra a liberação completa da ureia, é necessária a presença de água. Sendo assim, a ureia tende a se reagir com a água, ocorrendo a dissolução. Dessa forma, ocorre o processo de liberação completa da ureia no solo. Outras formas de adubação química, MAP e DAP são destacados como fertilizantes fosfatados, que ambos são produzidos pela amoniação do ácido fosfórico. O MAP, fosfato de monoamônico, com um mínimo de 9% de nitrogênio, e o DAP, fosfato de amônio, apresenta um mínimo de 16% de nitrogênio. Tanto o MAP quanto o DAP potencializam a produtividade do solo e apresentam os elementos fósforo e nitrogênio, o que beneficia o crescimento da planta. A diferença química constatada entre eles é a quantidade de amônia, em que o DAP possui dois pesos moleculares de amônia e um mol de ácido fosfórico, logo tem o pH alcalino, enquanto o MAP contém um mol de amônia, para o mol de ácido fosfórico. Consequentemente, é um ácido. O fornecimento de nitrogênio ocorre através da amônia, logo o DAP fornece uma maior concentração de nitrogênio. Deve-se ainda atentar para a solubilidade de cada fertilizante e a indicação de aplicação no solo ou subsolo. Ambos os fertilizantes proporcionam uma ligeira absorção pelo solo imediatamente à disponibilização dos nutrientes para as plantas, porém é necessário utilizá-los com cautela para evitar a superdosagem. O nitrogênio possui algumas funções na planta, como a síntese da clorofila, no qual quatro moléculas de nitrogênio se ligam a uma molécula de magnésio e formam a estrutura chamada de anel de porfirina, no qual ela se liga a uma longa cadeia de hidrocarbonetos e formam toda a estrutura da clorofila. O nitrogênio também é constituinte de vitaminas, como a vitamina B7, biotina, a vitamina tiamina, que é a vitamina B1, a vitamina B3, e a riboflavina, que é a vitamina B2. O nitrogênio também constitui as coenzimas ATP, NADH e NADPH, que são importantes, pois fornecem energia para inúmeros processos metabólicos da planta. O nitrogênio também compõe a glutamina e o glutamato, que são os primeiros aminoácidos formados pela assimilação do amônio, e através desses aminoácidos, eles formam demais aminoácidos nas plantas. A serina e a glicina também são aminoácidos componentes do nitrogênio. Juntamente com a glutamina e o glutamato, eles fazem parte da fotorrespiração, no qual recupera parte do carbono assimilado e manda para o ciclo de Calvin Benso, que é a segunda parte da fotossíntese. O aspartato, ele participa do processo do ciclo C4 e também ele realiza síntese de aminoácidos, como a lisina, a treonina, a metionia e a isoleucima, que são aminoácidos essenciais. Já a prolina, ela é o principal aminoácido constituinte das principais proteínas que formam as sementes, estão presentes nas sementes. As bases nitrogenadas também possuem o nitrogênio em sua constituição, que é a adenina, a guanina, a citocina e a timina, no caso do DNA. E já no caso do RNA, a base nitrogenada timina é substituída pela uracina. De acordo com o Manual Internacional de Fertilidade do Solo, a absorção consiste no processo em que determinado elemento passa do substrato ou solução nutritiva para qualquer parte da célula, ou seja, o vaculo citoplasma, entre outras partes. Contudo, a principal forma de absorção do nitrogênio é via sistema radicular, sendo que o transporte deste elemento é via fluxo de massa, ou seja, o nitrogênio se desloca juntamente com a água em direção ao sistema radicular. No solo é disponibilizado o nitrogênio inorgânico, no qual é requerido em maiores quantidades pelas plantas. Contudo, em alguns casos, a planta tem preferência em absorver o nitrogênio amoniacal, ou seja, o amônio. Quando o amônio é absorvido, para que ele seja assimilado, ou seja, incorporado aos compostos orgânicos, ele precisa ser reduzido à amônia pela enzima redutase. Quando o amônio é reduzido à amônia, ele é incorporado nas raízes em conformação de aminoácido, se distribuindo via floema. Quando a planta opta em absorver o nitrato, esse nitrato pode ser tanto metabolizado como transportado diretamente. No caso de metabolização, o nitrato tem que ser reduzido a nitrito. Essa redução ocorre devido à enzima redutase de nitrato. Essa primeira parte de redução do nitrato pode ocorrer tanto no citoplasma da célula das folhas como no citoplasma das células das raízes. O segundo processo de redução ocorre a redução do nitrito para a amônia. Esse processo ocorre devido à atuação da enzima redutase do nitrito, sendo que a redução pode ocorrer tanto no cloroplasto das folhas como nos plastídeos das raízes. Após a obtenção do amônia, essa amônia é deslocada para a parte aérea via chileno. Sobre o mecanismo de absorção, primeiramente, a planta absorve o nitrogênio na forma de nitrato ou de amônio, sendo o amônio a fonte que a planta prefere absorver, porque demanda menos energia para a sua assimilação em relação ao nitrato. Mas o nitrato acaba sendo a fonte preferencial, a fonte mais absorvida, porque ele está em maior presença no solo. Algumas espécies de plantas e alguns fatores ambientais acabam influenciando nessa fonte de hiene absorvida pela planta. Como em pH próximos a neutros, o solo tem muita hidroxila livre, e essas hidroxilas competem com o nitrato pelo sítio de absorção na planta. E a planta acaba absorvendo a hidroxila ao invés do nitrato. É por isso que em pH próximos a neutros, o amônio é absorvido ao invés do nitrato, porque a hidroxila não compete com o amônio, assim como compete com o nitrato. Em pH mais ácidos, o nitrato é absorvido, pois não existe essa competição com a hidroxila. Em temperaturas mais baixas, o NH4 acaba sendo mais absorvido. Devido ao processo de nitrificação, ele é desfavorecido em temperaturas mais baixas e é favorecido em temperaturas mais altas. Bom, ainda sobre o mecanismo de absorção, para que o nitrato seja absorvido, é preciso que íons de hidrogênio sejam mandados para fora da célula através da tepase. Por que precisa mandar íons para fora? É preciso porque é necessário obter um gradiente eletroquímico. O que seria esse gradiente? É a tendência ou a facilidade que íons carregados positivamente tendem a atravessar a membrana. Ou seja, o nitrato acaba utilizando do hidrogênio para atravessar a membrana através do sistema simporte. Ou seja, os dois elementos atravessam a membrana do mesmo tempo. Ao entrar dentro da célula, o nitrato é reduzido a nitrito pela enzima nitrato redutase, no qual é demandado dois elétrons, que é fornecido pelo NADP ou NADPH. Após ser reduzido a nitrito, o nitrito entra dentro do plastídeo e é transformado em amônio pela enzima nitrito redutase. E a ferrodoxina faz o transporte de seis elétrons provindos do NADP e do NADPH para que esse processo ocorra. Após ser transformado em amônio, o amônio é assimilado em glutamina ou glutamato pelas enzimas glutamina sintase e glutamato sintase. E esse processo demanda um ATP e dois elétrons por molécula de amônio transformada em aminoácido. Bom, o nitrato possui quatro rotas diferentes dentro da planta. Ele pode ser absorvido e assimilado na raiz ou ele pode ser enviado, transportado para as partes aéreas para que ocorra a sua redução e assimilação na parte aérea. E esse transporte do nitrato ocorre via xilema. Já no caso do amônio transformado em aminoácido, o seu transporte ocorre via floema para as partes aéreas, pois o xilema ele não transporta aminoácido, somente o floema. Bom, o nitrato ele também pode ser armazenado nos vacúolos e uma pequena parte ainda pode ser exportada para fora da célula, ou seja, pode voltar novamente para o solo. Já no caso do amônio, ele pode ser transportado para a folha para que ocorra a sua assimilação lá. Mas, geralmente, a assimilação ocorre nas raízes e o aminoácido é mandado para a parte aérea. O porquê disso? O amônio ele é rapidamente ele é absorvido e ele é rapidamente assimilado. Então, é como se não desse tempo desse amônio ser transportado para a parte aérea. Então, primeiramente ele é absorvido e assimilado e depois esse aminoácido é transportado para a parte aérea. Bom, entre as formas de aplicar o nitrogênio, quatro delas se destacam no cenário agrícola. a aplicação na semeadura, a lanço, as irrigações ou fertirrigações e por meio de pulverização. A aplicação por semeadura, como a gente pode ver aqui nas ilustrações, é aplicada em conjunto em operação do plantio no qual o adubo é depositado no solo um pouco abaixo das sementes. Nessa técnica, o produtor tem a vantagem de que quando a semente é aplicada no solo já tem disponível os nutrientes necessários, o que permite um desenvolvimento mais rápido na fase inicial. porque todos os nutrientes já estariam ali disponível, no qual deles o nitrogênio. Além disso, deve-se ficar atento à adubação simultânea com o plantio pode reduzir a eficiência da plantadeira, uma vez que você tem que parar a máquina mais vezes para abastecer com fertilizantes do que com sementes. Bom, outra forma é a adubação a lanço, no qual é possível parcelar as doses de fertilizantes que são aplicadas na cultura ao longo do seu ciclo da vida. Isso pode ser realizado antes da germinação das sementes ou também em cobertura, que é quando a planta já está em estágios mais avançados de desenvolvimento. O fertilizante é depositado em discos giratórios com paz que espalham o produto na lavoura em uma faixa pré-determinada pelo operador ou pelas recomendações. A adubação a lanço tem sido a escolha de muitos agricultores pois apresenta um alto rendimento na operação. Outra dela é a adubação por pulverização que nos últimos anos vários agricultores têm adotado a aplicação foliar de nitrogênio com a forma de adubação complementar principalmente para a correção de eventuais deficiências aproveitando as operações de aplicação de outros produtos como inseticidas ou fungicidas. Essa tecnologia ainda é um pouco difundida no Brasil é o feito a diluição do fertilizante em água e aplicada sobre a lavoura por meio de um pulverizador no qual a absorção desse tipo de adubo se dá por meio das folhas. Outra forma de fornecimento de nitrogênio é por ferro de irrigação que a adubação por ferro de irrigação ou irrigação como o próprio nome indica consiste na diluição de uma fórmula líquida a aplicação na lavoura por meio de pivôs de irrigação já instalados ou mesmo de sistema de irrigação por gotejamento são sistemas mais primários. Trabalhar com a redoação por irrigação é interessante que o produtor tenha uma atenção especial aos parâmetros de irrigação para conseguir uma cobertura necessária para garantir o funcionamento adequado dos agroquímicos. Bom não adianta de nada utilizar de todos esses mecanismos as máquinas mais avançadas o melhor adubo se não há presença de matéria orgânica no solo presente Bom e os conceitos de extração e exportação do nutriente A extração de nutriente corresponde à quantidade de nutriente absorvido pela planta no solo então seria por exemplo na cultura do milho o tanto que ele conseguiu extrair de nitrogênio do solo e já a exportação é relacionada à fração de nutriente retirada pelo produto da cultura na colheita que seria no caso por exemplo o grão ou o fruto e a diferença entre esses dois valores é essa quantia do que ficou nos restos vegetais no solo as doses de nutrientes recomendadas elas são de acordo com a produtividade esperada e análise do solo no qual mostra os teores de nutrientes presentes no solo no entanto com base na quantidade de macro e micronutrientes extraída e exportada pela cultura anterior necessita corrigir a quantidade a ser aplicada na cultura posterior agora eu estarei mostrando algumas tabelas com valores de extração e exportação de algumas culturas bom na tabela 1 temos presente aqui milho soja e trigo seria a necessidade de nutrientes por tonelada de grão a ser produzida pela cultura bom temos aqui na extração seria no trigo seria 27,9 quilos por tonelada de grão já na exportação seria 20,1 decorrente aqui soja seria de 80,4 e já exportado seria de 56,9 então já dá para saber a diferença sobre os dois valores do milho seria de 23,4 e de exportação 14,9 na próxima tabela tabela 2 seriam os valores de extração e exportação da cultura do milho em função da expectativa de produtividade então temos aqui expectativa de produtividade esses valores são em sacas por hectare podendo variar de 60 até 120 sacas por hectare e seriam os valores por exemplo se eu tenho a expectativa de retirar 60 sacas por hectare seria uma extração de 90 já até 120 seria uma expectativa de 179 de extração podendo variar ali se eu tenho a expectativa de produtividade de 60 sacas por hectare no valor de exportação seria 57 já no de 120 seria de 114 então com esses valores já temos que ter a menção do tanto que as culturas conseguem exportar e extrair do solo a principal característica de deficiência de nitrogênio é a clorose ou seja o amarelecimento uniforme das folhas mais velhas já as folhas mais novas tem tendência a apresentar uma coloração verde intenso isso está atribuído à mobilidade do nutriente na planta outro fato importante é que como o nitrogênio constitui a molécula de clorofila na sua ausência ocorre uma drástica redução nas taxas fotossintéticas realizadas pela planta como pode-se verificar a clorose é facilmente distribuída sendo um sintoma de fácil identificação outras características de sintomas de deficiência de nitrogênio é a redução do crescimento de plantas como por exemplo é visto na primeira imagem na cultura do milho a redução do fruto também é uma característica sintomática de deficiência de nitrogênio como dito anteriormente a clorose geralmente ocorre em folhas mais velhas como pode-se perceber na cultura da cana e aí